Estamos de volta com o BATV, contando pra você que continua grave o estado de saúde do prefeito de Vitória da Conquista, Erzem Guzmão. Ele está internado há mais de dois meses em um hospital em São Paulo por conta da Covid-19. Direto de Conquista, Ariella Bonfim com as últimas informações. Oi Ariella, boa noite pra você. Oi Ricardo, boa noite. Boa noite pra todo mundo acompanhando a gente. A gente está aqui em frente à Prefeitura de Vitória da Conquista. Olha, nós conversamos com parentes do prefeito Erzem Guzmão hoje à tarde. Eles informaram pra gente que o último boletim médico divulgado pra família não trouxe nenhuma alteração no estado de saúde de Erzem. Ele continua internado e entubado na UTI do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O estado de saúde dele é grave. Erzem tem 72 anos, ele testou positivo pra Covid-19 no dia 7 de dezembro do ano passado. Estava internado aqui em Conquista, no Hospital Samur. E no dia 26 de dezembro, seguiu pro Hospital Sírio-Libanês pra ser tratado da Covid-19, onde permaneceu, né, mesmo depois de recuperado, pra fazer a reabilitação pulmonar. Erzem apresentou uma piora no estado de saúde no último sábado, precisou de oxigênio e teve de voltar pra UTI e ontem precisou ser entubado. Hoje à tarde, inclusive, teve um momento muito bonito aqui em frente à Prefeitura, em que parentes, amigos e apoiadores do prefeito se reuniram pra fazer uma oração, pra rezar, fazer uma prece, pedindo que ele se recupere e que ele saia dessa o quanto antes. E esse também é o nosso desejo. Ricardo, volto contigo. Obrigado pelas informações, Ariela Bonfim. Hora de conferir, então, os dados do último boletim divulgado agora há pouco pela CESAB. Na tela a gente confere, nas últimas 24 horas foram registrados 4.482 novos casos da doença. De mortes foram 97 também registradas nas últimas 24 horas. Passamos de 13 mil mortes até o momento. Ali na ponta, temos recuperados mais de 705 mil, ativos ainda 20.994. Com relação à ocupação dos leitos de UTI na Bahia, essa taxa é de 88%, em Salvador, 87%. Com relação à ocupação dos leitos de UTI na Bahia, essa taxa é de 88%. Com relação à ocupação dos leitos de UTI na Bahia, essa taxa é de 88%. Com relação à ocupação dos leitos de UTI na Bahia, essa taxa é de 88%.